Everton Ribeiro topa deixar o Flamengo e em meio a sondagens, define onde quer jogar na próxima temporada. Everton Ribeiro pode estar de saída do Flamengo. Aos 34 anos, o Meia segue sem ser procurado para renovar e já está inclusive livre para assinar um pré-contrato com outro time. Diante disto, diversas equipes do futebol brasileiro têm feito sondagens para contratá-lo na próxima temporada, sendo Fortaleza e São Paulo, algumas delas. No entanto, conforme repercutido por Jorge Nicola, o meio campista já definiu que não prioriza uma renovação com o Flamengo e que talvez pretende assinar com outro time depois de conversas com o clube carioca. Assim, a tendência é de que pelos próximos meses, Everton Ribeiro tome a decisão de sair ou seguir atuando com as cores do mais querido. Não obstante, mesmo priorizando a permanência no Mendão, o Meia não descarta assinar com outra equipe para 2024. De acordo com informação repercutida há alguns meses pelo paparazzo rubro-negro, Everton está disposto a trocar de time, caso não esteja mais nos planos da equipe carioca. Contudo, ainda que venha deixar o Flamengo, o veterano prioriza rumar a Oriente Médio, visando obter um último grande contrato antes de encerrar a carreira. Em 2023, Everton acumula 30 partidas disputadas, com um gol marcado e três assistências distribuídas. E aí torcedor do Fortaleza, o que você acha sobre a contratação de Everton Ribeiro? veremos aí... E aí...